O algoritmo do YouTube existe, ele é real e nesse vídeo eu vou contar pra vocês sobre 3 hacks pra fazer o algoritmo trabalhar a nosso favor e crescer o nosso canal. Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal. Muita gente fala sobre algoritmo, então algoritmo do YouTube, algoritmo do Google, algoritmo do Instagram, mas muita gente não sabe o que significa algoritmo. Então eu quero começar esse vídeo trazendo o conceito pra vocês do que significa algoritmo, afinal. Quando a gente pesquisa o que é algoritmo, a gente acha que os algoritmos usam variáveis e um processo para alcançar um objetivo. É como quando uma pessoa quer fazer um bolo e leva em conta a receita e as experiências que já teve ao preparar o doce. Só que no processo digital, as decisões são tomadas de forma automática, por meio de software. Traduzindo isso para o mundo do YouTube, o algoritmo do YouTube, ele nada mais é do que um sistema que roda 24 horas por dia no YouTube, como se fosse um robozinho invisível que ninguém vê, que utiliza todos os dados possíveis e armazenados na plataforma pra conseguir dar pra cada um dos usuários que estão aqui no YouTube a melhor experiência possível que eles podem ter. Então, sempre que a gente entra no YouTube, os vídeos que o YouTube dá pra gente ali na nossa página inicial, quem decide é o algoritmo. Sempre que a gente faz uma pesquisa aqui no YouTube, os vídeos que aparecem em primeiro, segundo, terceiro e por aí vai, lugares, nas buscas, quem decide é o algoritmo do YouTube. E sempre que a gente tá assistindo um vídeo, os vídeos que aparecem ali do ladinho, como os vídeos sugeridos, quem decide também é o algoritmo do YouTube. Segundo o próprio YouTube, são mais de 500 horas de conteúdo enviado para o YouTube a cada minuto. Encontrar o que você precisa seria quase impossível sem classificar todos os vídeos. O sistema de classificação de busca do YouTube faz exatamente isso, por meio de muitos vídeos, para encontrar os resultados mais relevantes e úteis para a sua consulta de pesquisa e apresentando-os de uma forma que ajude você a encontrar o que procura. Então, isso aqui é um artigo do próprio YouTube, onde ele define mais ou menos qual que é o conceito aí por trás do algoritmo. Isso aqui é a informação direto da fonte. Mas então tá, Paty, beleza. Eu já entendi o que é algoritmo, eu já entendi como que funciona o algoritmo, mas eu quero saber como que eu faço para o algoritmo trabalhar a favor do meu canal e eu crescer no YouTube. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Então, se você é um astronauta que tá pronto para decolar o seu foguete aí e crescer no YouTube, já deixa um like para mim nesse vídeo e bora para os hacks. Quando a gente entra aqui nas estatísticas do meu canal e vem aqui em alcance, eu vou filtrar aqui o período para de setembro até hoje, porque foi a partir de setembro que o meu canal começou a decolar, só para a gente entender um pouquinho como que o algoritmo me ajudou a crescer com o meu canal. Então, eu tô filtrando de setembro até hoje, que é dia 10 de dezembro, dia que eu tô gravando esse vídeo. E aí, quando a gente desce aqui, o YouTube dá para a gente essa tabelinha aqui de tipos de origem de tráfego. E olha que interessante isso, gente. Primeiro lugar, pesquisa do YouTube. Segundo lugar, vídeos sugeridos. Terceiro lugar, recursos de navegação. Se a gente for parar para pensar, essas três coisas estão intimamente relacionadas com o algoritmo do YouTube. Pesquisa do YouTube aqui em primeiro lugar. A gente precisa fazer um bom trabalho ali para a gente conseguir fazer com que o algoritmo do YouTube arranqueie os nossos vídeos muito bem nas pesquisas. E vídeos sugeridos e recursos de navegação significa que o YouTube, o próprio algoritmo do YouTube, está escolhendo recomendar os meus vídeos para as outras pessoas. Quando a gente olha esse funil aqui do lado, impressões, de setembro para cá, ou seja, nos últimos três meses e pouquinho, o meu canal teve mais de 10 milhões de impressões. E o YouTube conta aqui para a gente, ó, 50,6% do seu conteúdo recomendado pelo YouTube. É como se o YouTube estivesse ali, ó, mostrando minhas thumbnails para as pessoas, né? Isso que é impressão. Vou passar o mouse aqui em cima só para a gente ler a definição que ele dá para a gente de impressão, ó. Impressões são quantas vezes as miniaturas do seu vídeo, ou seja, as thumbnails, foram mostradas aos espectadores. Inclui apenas as impressões no YouTube, não em sites ou aplicativos externos. E aí, por fim, a partir de todas essas impressões aí, né, que foi quando o YouTube fez a minha miniatura ali dos meus vídeos aparecer para muitas pessoas, de todas essas impressões, nesses últimos três meses e pouquinho, meu canal acumulou aí 416 mil visualizações, num total de 35,8 mil horas. Então isso é incrível, e isso é 100% graças ao algoritmo do YouTube. E aí, agora que as coisas ficam interessantes, gente, acompanha aqui comigo. Quando a gente volta para aquele artigo lá do YouTube que eu estava lendo, olhem essa parte desse parágrafo. Para estimar a relevância de um vídeo, né, dos vídeos aqui do YouTube, analisamos muitos fatores, como o título, as tags, a descrição e conteúdo de vídeo que corresponde à sua consulta de pesquisa. É exatamente sobre isso aqui que é o primeiro hack para fazer o YouTube trabalhar ao seu favor e crescer o seu canal. A maneira mais fácil e óbvia de fazer o algoritmo do YouTube trabalhar para a gente é otimizando os nossos vídeos de uma maneira que ele entenda exatamente sobre o que a gente está falando em cada um dos nossos vídeos, para ele conseguir pegar os nossos vídeos e mandar os nossos vídeos para as pessoas certas. O nome disso é SEO, que é uma sigla em inglês para Search Engine Optimization, que traduzindo significa otimização para mecanismo de busca. Para fazer com que o algoritmo do YouTube ranqueie bem os nossos vídeos ali nas pesquisas que as pessoas que estão no YouTube fazem, a gente precisa fazer muito bem o nosso dever de casa em literalmente todos os vídeos que a gente sobe no nosso canal. Então, para todos os vídeos que a gente vai subir aqui no YouTube, a gente deve fazer uma busca de palavras-chave e a gente deve colocar essas palavras-chave no título, na descrição do vídeo, nas tags, na nossa fala no vídeo, porque sim, o YouTube consegue traduzir o que a gente está falando ali para ver se está condizente com os metadados que a gente está colocando naquele vídeo e até mesmo nos arquivos, no arquivo de vídeo, no arquivo da miniatura ali da thumbnail, quando a gente está subindo o vídeo ali no YouTube. Para o YouTube conseguir entender, para o algoritmo conseguir fazer a leitura do que é aquele vídeo para ele conseguir mandar o vídeo para as pessoas certas. Se a gente não faz essa otimização, se a gente não estrutura certinho ali o nosso vídeo para ele entender por A mais B mais C sobre o que a gente está falando, como é que o coitadinho do algoritmo do YouTube vai entender sobre o que é o nosso vídeo e como é que ele vai mandar o nosso vídeo para as outras pessoas se ele não entende. Ele simplesmente não vai entender e logo, ele não vai recomendar os seus vídeos e nem ranquear os seus vídeos bem na pesquisa. Então, esse é o primeiro passo, primeiríssimo passo para fazer o algoritmo começar a trabalhar a favor do seu canal. Aprenda, aprenda tudo que você conseguir aprender sobre o SEO para o YouTube, sobre otimização de mecanismos de busca, sobre como você pode estruturar os seus vídeos ali em uma linguagem que o algoritmo do YouTube vai entender porque esse é o primeiro passo. Aqui no meu canal, inclusive, eu tenho um vídeo mostrando para vocês exatamente como que eu faço a busca de palavras-chave para o meu canal e eu tenho também um outro vídeo onde eu mostro para vocês absolutamente tudo sobre uma ferramenta mágica que ajuda muito a gente com o SEO e que literalmente salvou o meu canal que é o TubeBuddy. Então, eu vou deixar o link desses dois vídeos aqui para vocês na descrição caso vocês queiram aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Voltando aqui para o artigo, o YouTube fala para a gente que na pesquisa do YouTube eles priorizam três elementos principais para fornecer os melhores resultados de pesquisa. Relevância, engajamento e qualidade. Vamos ler aqui melhor sobre o que ele fala sobre engajamento porque relevância eu já li. Então, os sinais de engajamento são uma forma valiosa de determinar a relevância. Incorporamos sinais agregadores de engajamento dos usuários ou seja, podemos observar o tempo de exibição de um determinado vídeo em uma determinada pesquisa para determinar se o vídeo é considerado relevante durante a pesquisa de outros usuários. Muita gente associa a palavra engajamento com o número de likes, curtidas, visualizações e tudo mais. E isso é realmente muito importante, isso tem tudo a ver com engajamento sim, mas o que o YouTube mais leva em consideração quando ele fala de engajamento é isso aqui, tempo de exibição de um determinado vídeo. Ou seja, quanto nós estamos conseguindo reter as pessoas nos nossos vídeos. No fim do dia, tudo que o YouTube e o algoritmo do YouTube mais quer é que você consiga manter as pessoas aqui na plataforma o maior tempo que você conseguir a partir dos vídeos do seu canal. Se as pessoas clicam em um vídeo seu, assistem ele só um pouquinho e saem logo em seguida, isso vai indicar para o algoritmo do YouTube hum, talvez esse vídeo não seja de tanta qualidade. Muita gente já veio me perguntar nossa, Paty, eu postei um vídeo no meu canal, ele estava muito bem ranqueado nas pesquisas, mas aí depois ele saiu ali das minhas primeiras posições. O que aconteceu? Muito provavelmente o que aconteceu é que você fez um ótimo dever de casa de SEO, mas você não conseguiu reter por muito tempo as pessoas no seu vídeo. Então quando a gente está falando sobre algoritmo, não adianta a gente focar em uma estratégia só, a gente tem que olhar para o todo ali, a gente tem que fazer todas as estratégias em conjunto. Não adianta nada a gente ser os reis, as rainhas do SEO, da otimização ali dos mecanismos de busca, fazer o dever de casa certinho para todos os vídeos do canal, se a gente não consegue reter as pessoas no nosso vídeo. Isso nada mais é do que a taxa de retenção dos nossos vídeos e isso a gente consegue ver vídeo por vídeo qual está sendo a taxa de retenção pelas estatísticas ali do YouTube Studio. E se você está se perguntando qual que é uma taxa de retenção ideal ali para o algoritmo entender que o nosso vídeo é bom, essa taxa gira em torno de 30% e 50%, tá gente? Os meus vídeos que foram melhor bem ranqueados nas pesquisas do YouTube estão com taxa de retenção entre 30% e 40%. Então essas são taxas que eu acredito pela minha experiência que o YouTube consideram taxas de retenção boas para ele chegar no ponto de escolher aquele vídeo para ranquear bem nas pesquisas e para recomendar ele para as pessoas. Inclusive, se a gente vem aqui em um outro artigo do próprio YouTube, ele fala aqui para a gente que outro fator que os sistemas de recomendação do YouTube consideram é se outros que clicaram no mesmo vídeo assistiram até o final, um sinal de que o vídeo é de maior qualidade ou agradável, ou apenas clicaram nele e por pouco tempo depois de começar a ver o vídeo saíram dele. Ou seja, a taxa de retenção dos nossos vídeos é importante tanto para a gente ter os nossos vídeos bem ranqueados nas pesquisas pelo algoritmo do YouTube, quanto para a gente ser recomendado pelo algoritmo do YouTube ali na página inicial, em vídeos sugeridos e tudo mais. Então apenas lembrando mais uma vez que esses dois primeiros hacks estão muito bem conectados. A gente precisa fazer um bom trabalho de SEO para otimizar os nossos vídeos e fazer com que o algoritmo do YouTube entenda sobre o que é aquele vídeo, mas ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar para deixar os nossos vídeos interessantes o suficiente para a nossa taxa de retenção ser alta o suficiente para o YouTube entender que aquele vídeo além de ser um vídeo bem otimizado e que conta exatamente para o algoritmo sobre o que aquele vídeo fala, para ele entender também que aquele é um vídeo de qualidade. Ainda nesse mesmo artigo e ainda falando sobre vídeos recomendados pelo YouTube, vamos dar uma olhadinha no que o YouTube fala sobre isso aqui nesse parágrafo. consideramos muitos indicadores incluindo o seu histórico de exibição de pesquisa bem como canais em que você se inscreveu. Por que eu estou lendo isso aqui para vocês agora? Porque essa parte do artigo conta para a gente que para os nossos vídeos serem recomendados pelo algoritmo do YouTube os nossos vídeos precisam ter relação com o histórico de pesquisa das pessoas, dos usuários que estão aqui no YouTube. Ou seja, para os nossos vídeos serem recomendados, nossos vídeos precisam ter assuntos que as pessoas de fato estão pesquisando aqui no YouTube. Moral da história, a competição pode ser algo bom. Anotem isso, gente, a competição pode ser algo bom. Muita gente tem a mania de ficar querendo inventar moda, de ser o diferentão, de ter uma ideia que nunca ninguém teve para gravar vídeo, de querer sair fora da caixinha ali e tal. E nisso, no meio desse caminho, a pessoa até se perde ali, fica com bloqueio criativo e tudo mais. Mas além disso, de trazer esse problema, a pessoa faz isso achando que essa vai ser a salvação da pátria para o canal dela, quando a realidade é que ninguém está nem querendo assistir esse vídeo diferentão aí que ela está pensando em criar, que ninguém está pesquisando sobre esse assunto. Se ninguém está pesquisando sobre esse assunto, como que as pessoas vão chegar nesse vídeo diferentão, né? Por isso, por esse motivo, o terceiro hack que eu trago aqui para vocês, para a gente fazer o algoritmo trabalhar ao nosso favor, é que a competição ela pode ser algo bom, porque se tem competição, se tem outros vídeos ali no YouTube já falando sobre o mesmo assunto que a gente está querendo falar nos nossos vídeos, isso significa que esses termos estão sendo procurados e que esses termos podem estar no histórico de pesquisa das pessoas e logo que esses termos têm muita chance de serem recomendados pelo YouTube, já que tem bastante gente procurando por eles. Mas aí tem um pulo do gato e uma observação bem importante aí nesse hack. A competição pode ser algo bom, mas ser diferente é melhor do que ser bom. Não basta a gente estar criando vídeos sobre assuntos que estão sendo muito bem pesquisados no YouTube para o YouTube começar a recomendar a gente. E óbvio que fazer o trabalho de SEO e de taxa de retenção, de tentar manter ao máximo as pessoas ali no nosso vídeo o máximo de tempo que a gente conseguir. Isso não basta. A gente tem que focar em todas essas três coisas, mas a importância desse terceiro hack é que por mais que seja importante a gente criar conteúdo que são de assuntos que as pessoas estão buscando bastante na internet, mais importante do que isso é a gente conseguir se diferenciar. Então beleza, eu vou falar sobre um assunto que está sendo muito bem falado aqui na internet, mas eu vou trazer a minha visão sobre esse assunto, a minha ótica, a minha autenticidade e a minha originalidade sem copiar ninguém. Porque divide um igual ao outro o YouTube já está cheio e não é isso que ele quer, né? Então os vídeos que são diferentes sobre aquele mesmo assunto eles meio que se sobrepõem ali, né? E aí as chances do YouTube recomendar esses vídeos que são diferentes são maiores. Por quê? Porque as pessoas estão tão acostumadas hoje em dia a verem mais do mesmo aqui no YouTube que quando tem um vídeo diferente ali esse vídeo dá muito certo porque a gente consegue prender mais a atenção das pessoas nesses vídeos, né? A taxa de retenção é maior. E aí o YouTube entende que aquele vídeo é de qualidade começa a mandar ele ainda pra mais pessoas. Então vocês conseguem entender que tá tudo muito relacionado uma coisa com a outra e que nesse vídeo eu trouxe pra vocês três hacks pra fazer o algoritmo do YouTube trabalhar a nosso favor mas na verdade se a gente usar um hack só não vai adiantar a gente tem que usar os três hacks ao mesmo tempo. Então apenas relembrando aí fazendo um resuminho bem breve aqui pra vocês de quais são os três hacks pra fazer o algoritmo trabalhar a nosso favor. Primeiro hack otimização de mecanismos de busca fazer o SEO ali direitinho pro algoritmo do YouTube entender sobre o que que é o nosso vídeo pra ele conseguir mandar o nosso vídeo pras pessoas certas. Segundo hack taxa de retenção não adianta nada a gente fazer o primeiro hack sermos os reis e as rainhas do SEO se a gente não consegue segurar as pessoas por muito tempo nos nossos vídeos se elas clicam e logo em seguida elas saem. Então se esforçar bastante pra fazer com que os vídeos do seu canal se tornem mais interessantes pra conseguir segurar as pessoas no seu vídeo. E terceiro hack criar vídeos de assuntos que estão nos históricos de busca das pessoas do YouTube ou seja de assuntos que as pessoas estão de fato procurando pra gente ter a chance de ter os nossos vídeos ranqueados ali nas pesquisas pelo algoritmo do YouTube e lógico que mantendo a autenticidade a originalidade criando o seu próprio vídeo de assuntos muito bem pesquisados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gente não se esqueçam de deixar o like aqui pra mim e se inscrevam no meu canal caso ainda não sejam inscritos e vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. Tchau!